O sol vivo mina o dia, nesta grande imensidão. É o gosto pelo canto alentejano que une este grupo de reclusos do estabelecimento prisional de Beja. Segundas-feiras à tarde é tempo de ensaio e é na sala de visitas que aprendem novas modas e ensaiam as habituais. Treinam a voz para os espetáculos que vão dando fora de muros, saboreando alguma liberdade. Temos ido a esses ensaios e depois, há pouco tempo, estivemos na casa do Alentejo. E sempre que surgem alguns convites, a direção do EP acaba por fazer força para nós irmos, que é também uma maneira de experienciar a convivência do canto. E com isso também nos tornar um bocadinho mais livres aos poucos neste processo. Somos pessoas privadas da liberdade, mas não da nossa dignidade fundamental e da nossa essência como seres humanos. E o canto ajuda-nos isso, ajuda-nos a mantermos par a par com outros grupos. Já cantámos com outros grupos e sentimos par a par. De alguma forma, não cidadãos descartáveis, mas cidadãos de pleno direito. Apesar de ser, obviamente, por curto período de tempo, mas dá-nos essa leveza e essa liberdade, apesar de factual. Este grupo coral foi criado em 2016 e já por cá passaram vozes de vários reclusos. Ganhou agora outro impulso, graças ao novo mestre e ao apoio da Câmara de Beja. Entre os atuais elementos, todos alentejanos, alguns já cantavam com amigos ou familiares e outros descobriram aqui o gosto pelo canto alentejano. Sempre gostei de cantar com os amigos. Quando nos reunimos em algum petisco, tipicamente alentejano, regados com vinho, obviamente, e modas. E, obviamente, nasci neste contexto. E desde para aqui vim, vai fazer agora três anos, tive a oportunidade de ingressar neste projeto. E, de alguma forma, fazem-nos esquecer um bocadinho e apagar um pouco a dor de aqui estar. E realçar que somos homens dignos, independentemente dos motivos pelos quais aqui nos trouxeram. E o canto ajuda-nos isso. Como gostava de ouvir e experienciei cantar e gostei, acabei por continuar. Nunca tinha experimentado, foi aqui que experimentei e tenho estado a gostar. Uma descoberta, não? Foi, sim. Acaba por ser uma descoberta e é bom. Também descobrimos que temos algo positivo em nós. A convite do município, Bernardo Emílio, músico profissional e membro do conhecido grupo Adiafa, tornou-se há poucos meses o mestre do grupo. Balanço positivo? Claro que sim. E cada vez estamos a crescer mais. Já temos mais dois membros. E acho que já está para aí mais um membro para entrar. É bom. Mas como é que funciona o recrutamento? Eles é que têm que ter interesse em vir para aqui cantar connosco. E depois fazem a inscrição e, em vez de experimentar uma vez, se gostarem, ficam. Mesmo que, por exemplo, não tenham jeito para a voz? Mesmo que não tenham jeito para a voz. Isto aqui é um projeto não só de canto alentejano, mas também de integração e de eles se darem todos bem uns com os outros. Cumprem-se agora 10 anos desde que o canto alentejano foi classificado Património Cultural e Material da Humanidade pela Unesco. Esta distinção tem trazido novas vozes, mas também novos públicos a esta expressão cultural tipicamente alentejana. O que a gente está entendendo? Boa. Boa.